Basicamente, é preciso destacar a grande violência que são as últimas declarações do Passos Coelho em relação aos desempregados, que já vem na senda de ser precário e ser flexível é bom, agora diz-se que ser desempregado é bom, diz-se que os portugueses são piegas, que é preciso emigrar à força, é preciso empobrecer para enriquecer, é inversão total do significado das palavras. Na verdade, isto é um ataque a todas as pessoas que trabalham, os que estão desempregados, os que estão a trabalhar de modo precário e é mais um símbolo da grande violência exercida por este governo sobre as pessoas. Primeiro era uma violência das grandes medidas, chamadas reformas estruturais, que são de uma violência brutal para a vida das pessoas, depois a violência das ruas, e finalmente agora uma violência psicológica gigantesca que tem como alvo principal as pessoas mais frágeis. Portanto, se o Sr. Passos Coelho fosse um cidadão comum, era recomendável que ele fosse uma psiquiatra. Uma vez que ele é o primeiro-ministro e ele está a falar pelo governo de um país, este governo acaba por ficar, uma vez que ninguém o regimento também, este governo acaba por ser muito facilmente identificado como um governo extremista, um governo fundamentalista e um governo perigosíssimo para o país e para as pessoas. Achas que o governo que temos agora tem condições para estar no poder? Até ao momento parece que começa a corroer-se brutalmente a sua base de apoio e cada vez que mais com aprovação de medidas que não foram a votos, claramente está a desaparecer a base de apoio deste governo e a sua legitimidade naturalmente também vai corroendo. Obrigado. Hoje, dia 12, o que é que tens a dizer sobre isto? O Movimento de Emprego considera as declarações do primeiro-ministro que faz com ele um insulto. Uma tentativa de culpabilizar os trabalhadores desempregados pela sua condição. Não há emprego porque há uma política concertada do governo que tem como consequência o despedimento em massa. Este número de desemprego já era previsto no acordo assinado entre o governo e a Troika. Esta política é uma política da Troika, estes números de desemprego são de facto uma política da Troika e deste governo. Um governo que de facto é um problema, este governo é um problema, não é uma solução. Um governo que aposta no desemprego não pode ser um governo que de facto procura uma solução para o país. Por isso, nós consideramos que nesta altura o governo tem que se demitir. Não acha então que o governo tenha justamente condições para continuar a governar? Não considero que o governo tenha condições para continuar a governar, porque de facto este é um governo que aposta no desemprego. Um governo que escreve e que opta pela recessão de um país, depois não pode vir para a televisão dizer que a culpa é das pessoas, a culpa é dos desempregados que não têm iniciativa e não têm capacidade de empreendedorismo. Porque de facto as pessoas não podem ter empreendedoras se não têm capacidade de investir. Obrigado.